Estás farto de princesas indefesas que precisam de ser resgatadas pelo Príncipe Encantado? As Powerpuff Girls sim! Do que elas gostam é de dinossauros voadores, de catos-foguete, de golpes de barba, de superpunhos, de patadas voadoras. Se também gostas de tudo isto, não percas os novos episódios das Powerpuff Girls. Só no Cartoon Network.